Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Kel Fernandes, da Miss Grand Goiás e hoje eu vim falar pra vocês 5 fatos sobre mim E o primeiro, além de ser modelo e miss, eu sou empresária eu tenho bar em Aparecida de Goiânia e vocês estão todos convidados e não aceito não como resposta Número 2, eu sou apaixonada por moda e ela sempre esteve comigo e por causa disso eu trabalhei em todo o Brasil e também em México e Colômbia que foi minha carreira internacional Número 3, eu trabalho desde meus 6 anos de idade eu comecei em comercial de televisão e por causa disso eu desenvolvi maturidade e responsabilidade Número 4, eu sou muito competitiva já joguei bolha e futebol eu odiava, perdi mas apesar de às vezes acontecer, né pessoal? Número 5, o último eu gosto de viver a vida intensamente e como consequência eu já mergulhei 6 metros a 6 metros de profundidade em mar aberto e agora estou me preparando para pular de paraqueles sim, gente, eu sou meio radical e eu espero que vocês tenham gostado até o dia 7 e 10 do Miss Grand Brasil encontro vocês, hein? um beijo!